Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista Está conosco aqui o prefeito do município de Feijó Prefeito Kiefer Cavalcante do Partido Progressista E a gente vai conversar aqui com o prefeito Abordar alguns temas importantes Prefeito, o senhor veio de Feijó de carro? Não é? Pela estrada? Vim de carro, cheguei ontem à noite Quanto tempo o senhor gastou de Feijó para cá? Eu gastei 5 horas 5 horas? Qual carro? Caminhonete Então em 5 horas já está bem melhor a estrada Bem melhor Esses últimos 30 dias melhorou bastante a nossa estrada O DENIT tem várias equipes nas estradas Num circuito daqui para Feijó E melhorou bastante E qual o impacto dessa estrada para o município de Feijó? A gente sabe que é importante Mas para o senhor que está lá no dia a dia Essa estrada para nós é vida Para Feijó, para Trauacá, para Cruzeiro do Sul, para Juruá todo Sem essa estrada talvez esses municípios não vivam mais Sem acontecer essa estrada fechar Que isso aí com certeza não vai acontecer Porque com a estrada a cidade desenvolve Gera emprego A condição de vida do feijoense Principalmente o povo do Juruá melhora bastante Com a estrada aberta o festival do açaí vai ter mais gente Porque não é todo mundo que se dispõe a ir para lá com estrada ruim Mas se tiver 5 horas de viagem Tenho certeza que muita gente vai Como é que está a expectativa para esse festival? Nós estamos, Deus quiser, nós estamos organizando o nosso festival Com muito carinho Com a ajuda da população de Feijó Dos nossos patrocinadores Inclusive os nossos parceiros estão nos ajudando O 18º Festival do Açaí vai acontecer com grande êxito E com a ajuda de todos Quando se fala em festival do açaí Então claro que a gente lembra que Feijó é a terra do açaí Que lá tem uma produção alta Mas teve alguns problemas Aquela contaminação com barbeiro, etc Então ficou uma imagem um pouco negativa do açaí de Feijó Eu sei que os produtores se organizaram Venceram essa etapa Como é que está a produção de açaí lá? Qual a importância dessa cultura para o município? Há dois anos atrás A população do Acre soube que Houve um probleminha no nosso açaí Uma região bem distante Mas isso aí já foi contornado Nós estamos trabalhando para conseguir o selo do nosso açaí E com certeza a nossa festa do açaí Vai ter o açaí de melhor qualidade Isso aí já foi um problema que já foi resolvido Não tem nenhum problema o nosso açaí E se Deus quiser vai ser uma festa Vai ser uma festa que com certeza a população vai assistir e vai gostar O município tem algum tipo de atividade para capacitar os produtores? Tem algum tipo de parceria com o pessoal? Sim, inclusive o governo do estado mandou uma equipe daqui Na época que houve esse problema lá numa região bem isolada E a vigilância sanitária lá no nosso município Nós estamos trabalhando Que a vigilância sanitária fiscalize bem direitinho Como é que está a situação Como é que está se produzindo o nosso açaí Desde lá do produtor até a chegada na mesa do consumidor Prefeito Alguns desafios que as prefeituras enfrentam E lá em Feijão não é diferente Por exemplo, agora no verão, abertura dos ramais Para escoar a produção, para dar tráfego para a população rural Como é que tem sido lá no seu município? É, nós pegamos a prefeitura em janeiro Eu sou prefeito novo de mandato, né? Como se diz no ditado popular Com muita dificuldade nós conseguimos Nós conseguimos com recurso próprio Ajeitar o pouco de máquinas que nós temos no nosso município E começamos a reabrir os ramais Nós fizemos duas equipes Eu vim com o governo, vim com o INCRA Procurei pessoas aqui da... Que ajudassem a reabrir os nossos ramais Nós temos quase 800 quilômetros de ramais em Feijão Mas, se Deus quiser Nós estamos fazendo o que é possível Daquilo que nós economizamos durante os cinco primeiros meses de mandato E nós estamos reabrindo os ramais com um pouco de dificuldade Mas com certeza nós vamos conseguir nosso objetivo É, o senhor falou aí que é prefeito de primeiro mandato Geralmente se dá uma tolerância para os prefeitos novos Principalmente aqueles que nunca foram prefeitos Nunca exerceram cargos no executivo E agora já com alguns meses de administração Que avaliação o senhor faz? Porque as prefeituras todas estão em situação difícil, né? Do ponto de vista econômico Como é que é a realidade em Feijão? Não só em Feijão, como em todos os municípios As prefeituras, elas estão quase todas inadimplentes Toda a população do ar que sabe disso Inclusive Feijão Mas eu peguei a prefeitura de Feijão Com um índice de pessoal bastante elevado Inadplente Com situações financeiras um pouco complicadas Mas eu fiz uma economia Eu sabia que eu ia encontrar dificuldade no nosso município Mas eu fiz uma economia Estou tirando a prefeitura da Inadplente agora na próxima semana Para receber recursos federais Inclusive eu quero aqui agradecer o nosso senador Glatso Cameli Que tem se empenhado bastante Lá no nosso município para colocar emenda Ele colocou 3 milhões e meio agora de emenda parlamentar E está colocando agora mais outras emendas Agora aquelas emendas indiretas que eles chamam lá Para que o nosso município ano que vem Se Deus quiser, dê uma alavancada Nós também temos essa esperança Não, com certeza Com a recuperação da BR nós vamos receber um ISS E esse ISS eu vou aplicar dentro do município E eu quero dizer para a empresa que está reconstruindo a estrada Que a prefeitura de Feijó Tanto o prefeito como a prefeitura Os munícipes que moram lá Vão ser um fiscal dessa obra Porque se não fizer essa obra do jeito que é para ser Nós não vamos dar certidão negativa Para que ele possa receber os seus recursos Então o senhor já está contando com o ISS das empresas Já tem uma estimativa de valores? Quase 3 milhões de reais 2 milhões e 700, 2 milhões e 600 a estimativa Se Deus quiser, esse recurso nós vamos aplicar com muito respeito Para que a população de Feijó saiba como foi gerido esse dinheiro Prefeito, muitos deputados federais Vem aqui no programa e até na propaganda pessoal deles Dizem que destinam emendas para todos os municípios Que não tem distinção partidária Essas emendas estão chegando lá, prefeito? Eu fui a Brasília 3 vezes Visitei todos os parlamentares do ACS Porque eu sou Feijó, não sou partido Eu tenho partido, sou partido progressista E visitei todos os parlamentares E quase todos, com exceção de 1 ou 2, que eu não vou citar nomes Colocaram um pouquinho de recurso para o nosso município Mas o prefeito tem que ir atrás Mas um pouquinho, um pouquinho Ou que dá para fazer alguma coisa? Não, um pouquinho que na somatória Eu consegui, em todas as emendas Eu consegui quase 8 milhões de reais para Feijó Já dá para fazer muita coisa E em relação ao orçamento O FPM é a principal fonte de receita Tem algum outro imposto lá? O senhor citou aí o ISS O ISS, quando há construção Tem o IPTU, que é cobrado, anual Aquelas taxas do município que é cobrado Mas a população de Feijó Não só de Feijó, como de outros municípios Eles, principalmente o IPTU Não gostam de pagar o IPTU Nós temos que fazer Ninguém gosta de pagar imposto Ninguém gosta de pagar imposto Mas nós já melhoramos Nós pegamos a nossa arrecadação Mais ou menos com 6% E com certeza vamos chegar esse ano com 10% ou mais um pouquinho É, e no caso das prefeituras Se cobra do prefeito, pelo menos que faça o básico Cidade limpa, iluminada, posto de saúde com médico, remédio O senhor está conseguindo fazer esse dever de casa? O dever de casa eu estou conseguindo Eu peguei a cidade no inverno muito rigoroso Como todos vocês são sabedores Muitos buracos nas ruas Ainda tem muitos buracos Ainda tem muitos buracos Estou tapando um pouco de buracos Eu estou conseguindo agora um pouco de asfalto Que eu estou comprando com recurso próprio Para tapar alguns buracos Porque vai ter a nossa festa do açaí E eu quero pelo menos Melhorar um pouco o centro da cidade de Feijó Mas nós estamos com as empresas de limpeza nos bairros Que estavam há 4 meses paradas Durante... Depois da eleição O ex-prefeito que perdeu a eleição para mim Ele não trabalhou mais na limpeza da cidade Eu peguei a cidade um pouco destruída Mas isso é... É de quem assume um mandato A gente tem que... Aliás, falando de eleição, prefeito O senhor derrotou lá o prefeito do PT Que estava no cargo E que, portanto, foi uma eleição que marcou muito Inclusive lá o município, junto com o Tarauacá Foi quem tinha dado a vitória na campanha do governo do estado Onde o PT foi vitorioso E aí se criou uma expectativa em torno da sua pessoa Da sua atuação política As eleições de 2008 estão aí Como é que o senhor está trabalhando o seu grupo lá Vão lançar candidatos da região Como é que vai ser? Inclusive Feijó É um município mais ou menos Com uma população igual a de Tarauacá Se você tem ideia, Tarauacá tem dois deputados estaduais Tem deputado federal E Feijó não temos nossos representantes Por quê? Porque é muitos candidatos E a população vota muito em candidato de fora Se você tem ideia, na última eleição para deputado Eu fui o candidato mais votado de lá Eu sou o primeiro suplente de deputado do PP Eu tirei 3.500 e poucos votos no geral Fui bem votado E o que é que eu peço para o nosso grupo político de Feijó? Para as pessoas de Feijó que gostam de Feijó Que a gente coloque o mínimo de candidato possível Para nós termos nossos representantes da Assembleia É porque Feijó padece muito Porque não temos um representante Em nossa população dá para eleger dois deputados Com certeza É só Feijó unir, se unir Os feijoenses votarem em Feijoense Não estou dizendo que é para votar Que não é só para votar em Feijoense não Mas se nós escolhermos o nosso representante A nossa cidade com certeza Com certeza irá melhorar Prefeito Kiefer Cavalcante do PP do município de Feijó Prefeito, eu quero encerrar com o senhor Convidando a população para o Festival do Açaí É no dia 11? 11, 12 e 13 Estou aqui convidando a população de Rio Branco Aos feijoenses que moram aqui Que vão prestigiar nossa festa O pessoal que gosta dos artistas, da música, sertanejo Tem uns nomes de peso aí que vão vir Tem Nós temos três atrações nacionais Não é aquelas atrações que caras De Rio Nacional, caras Porque o município não tem condições de bancar isso aí Porque aqui a Expo Arca tem cantores caras Porque a população paga para entrar É, ingresso, né? E lá nós é com a ajuda da prefeitura Nossos patrocinadores Nós estamos nos ajudando principalmente o Sebrae O Sebrae está sendo um parceirão e tanto Da gente lá em Feijó Como as outras entidades também Então vamos ter as atrações nacionais, três Nós vamos ter os cantores locais da nossa cidade Vamos ter o Festival de Praia junto No mesmo período 11, 12 e 13 de agosto Nós vamos aqui Eu vim aqui em Rio Branco hoje Para colocar algumas propagandas aqui Em alguns pontos da cidade de Rio Branco aqui Conversamos com alguns parceiros nossos E se Deus quiser Vai ter umas propagandas E quero aqui mais uma vez Convidar principalmente os feijoenses Para nos rever lá em Feijó Rever os amigos Bater um papo lá Tomar aquele açaí gostoso E com certeza a açaí não vai faltar Porque nos últimos festivais Acabou o açaí As pessoas reclamavam muito Cadê o açaí que não tem? A festa do açaí não está tendo açaí Obrigado pela vinda Mas se Deus quiser esse ano O açaí vai ter lá a vontade Foi um prazer estar aqui E meu muito obrigado também Prazer é nosso Vamos fazer o intervalo Gazeta Entrevista Volto daqui a pouco Até já Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho